E que representam toda uma gama de pessoas. Por exemplo, o Antônio Adelso está ali. É um funcionário público exemplar. Porque independente dele estar em cargo ou não estar em cargo, ele está trabalhando, fazendo jus ao trabalho que ele recebe. Nós temos aqui a Ivone. A Ivone que estava comigo lá em Entre Folhas. Nós fomos lá em Entre Folhas, onde eu vi essas fotos aqui. As fotos, além de mostrar. Gente, isso aqui é Itabira. No posto da Copé Cláudia, nós produzimos mudas de eucalipto. Que o nosso governo recuperou tudo. Porque quando nós entramos, estava tudo abandonado, tudo cheio de mar. Nós estamos produzindo milhares de mudas de eucalipto nesse local aqui. 120 mil. 120 mil mudas por ano, né, Geraldo? Nós temos as belezas da cidade, né? Igrejinha do Rosário, a Catedral, aqui a Torre da Catedral. Nós temos aqui o centro da cidade. Aqui é uma foto dos alimentos da régua. Quando eles chegam, nós já recebemos até agora em torno de 20 milhão, 20 toneladas de alimento. O Antônio Adelso falou comigo que a última remédia chegou a 6,2 toneladas, né? E eu tenho que lembrar da nossa Janete que está ali. Por que você não se nomeou Janete? Estava lá em Entre Folhas com a gente também, a Janete, nos ajudando a construir esse processo todo. São alimentos de qualidade. Vocês já provaram, né? Porque parece que já receberam alguns exemplares, né? Vão receber mais. Mas a gente vê aqui, ó, tratores que nós compramos. Nós temos aqui foto de gado na nossa exposição que fizemos. No ano passado não teve, eu não tinha dinheiro. Resolvi cortar. Esse ano nós vamos fazer outra vez, tá? Nós temos, e vai com as festas do Museu Tropeiro, mostrando as belezas da cidade. Aqui nós temos biscoitos, ó. Tem muita gente que produz biscoitos aqui na nossa região, que já é registrado, produz em escala industrial. Eu estava estive num turvo outro dia, num programa, num projeto do SESC. É SESC ou SESC? SESC. Que estava lá produzindo. Então, gente, o nosso governo deu seguimento no projeto que é do nosso ex-presidente Lula. Eu estou citando o Lula aqui, independente de quem concorde ou não, mas o Banco de Alimentos nasceu da cabeça daquele cidadão. E o Banco de Alimentos é muito importante para criar todo esse processo de fornecer alimentação de qualidade.